Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Hello, hello gente, tô sumidaça aqui hoje, mas nós estamos aqui ó, gravando com a TV Gazeta Pro meu programa de sábado, o story foi cortado, minha mãe acabou de me ligar, ó E vocês vão ver esse story de sábado no programa, viu? E eu vou contar pra vocês tudo que tá acontecendo nessa obra Vocês vão ver sábado o que tá acontecendo Hello gente, vou mostrar hoje como eu faço uma make que é pra durar o dia todo, porque hoje o dia vai ser corrido Eu uso os primes da Bianchi, como vocês sabem, só que hoje eu vou aplicar os dois E vocês vão ver como Prime em todo o meu rosto E na sequência eu vou passar a base e depois eu vou aplicar o glow Ó, vou contar o meu segredo pra vocês, tá? Terminei de aplicar a base, agora eu vou com o glow prime E vou usar com iluminador aqui na maçã do rosto Ó Vai ficar aquela make bem glow Olha Gente, é um segredinho meu que eu tô contando pra vocês, tá? E agora eu vou pra melhor parte Cada prime estava custando R$99 E agora eles estão saindo por R$59,90 cada Comprando os dois, você ganha uma água micelar E ainda tem frete grátis E pra comprar vocês já sabem, né? É só arrastar Por isso que a gente fica no celular Aqui, olha o leizinho Morde a calinha, mamãe Morde Gente, o evento acabou agora Foi maravilhoso Perfume Tá na mão, tem tudo Delicioso E eu não tô conseguindo ficar com o olho aberto Tá queimando de tão cansada que eu tô Uh, vou dormir agora E amanhã promete, né? Porque amanhã até acelera pra Goiânia Tem que arrumar minha mala ainda Que não arrumei Eu vou arrumar amanhã de manhã Beijo Gostaram da foto que eu coloquei aqui atrás? Eu amei Também achando gatíssima naquela foto Por isso que a gente fica no celular Aqui, olha o leizinho Morde a calinha, mamãe Morde Oi pessoal, tudo bem? Como vocês pedem? Sempre indicação de materiais jurídicos Então eu vou compartilhar hoje esse artigo meu Que saiu publicado hoje E trata sobre stalking praticado contra a mulher Que é a perseguição obsessiva e compulsiva E aí E aí E aí